Um dos autores do projeto arquitetônico da Assembleia Legislativa, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, morreu aos 92 anos em São Paulo. O Palácio Barriga Verde, principal sede do Parlamento, é considerado um dos mais representativos prédios modernistas de Florianópolis. Paulo Mendes era referência mundial na arquitetura. Ele foi premiado em diversos concursos internacionais e foi um dos únicos brasileiros a receber o prêmio Pritzker, o mais importante da área. O Palácio Barriga Verde completou 50 anos em 2020. Sua inauguração foi realizada no dia 14 de dezembro de 1970, pelo então governador Ivo Silveira e pelo presidente da Assembleia na época, Pedro Colim, e até hoje é o local das principais atividades do Poder Legislativo de Santa Catarina.